Vou por entremontos no vale Pela fresca sigo o meu caminho Embora não leve companhia Não me faço à estrada sozinho Levo este raio de sol Levo este cantil com água Levo esta erva no meu peito Que me cuida ao longo desta estrada Levo a fome e o laboratório Levo o pão que custou amassar Levo as dores nas costas e a esperança Que hoje eu já posso acanhar Que hoje eu já posso acanhar Que hoje eu já posso acanhar Levo o pão que custou amassar Levo o antepasso Pela fresca sigo o meu caminho Mas o sol já espreita devagar E eu quero descer de um moinho Trago a farinha muito alegre Trago histórias de alegria Trago no sangue um avô galego E umas cantigas de alegria Trago a água varadoura a brilhar Água morna para aquecer o chá Escuto o vento no topo do monte Trago a água varadoura a brilhar A per Residente Me cอนsa A per Secrete Atità 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 cm Tchau, tchau.